Rádio Revolucão, né? Rádio Revolucão É tudo junto? TV, Rádio Revolucão, Web... Não, 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 é TV, aí tem espaço, rádio, Revolucão, Web, Web barra FM Rádio Revolucão Já que tá no ar, hein? Beleza, então É tudo junto? 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 YouTube, YouTube, olha o Chocolive chegando Cuidado! Muito cuidado! É tudo junto? É tudo junto? É tudo junto? É tudo junto? Eu tô na live da Rádio Revolucão! É tudo junto? 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 Eu tô quase tudo junto? É tudo junto? É tudo junto? É tudo junto? Live, 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 live. Mas é contigo, amigo. Boa tarde, chocolate. Boa tarde, Luiz. Zornando bordes nos operadores, nos curtos circuitos. E boa tarde, Alessandro Fai Lais. O cara que fala e que faz. Alessandro Fai Live. Aqui em mais um Chocolate e Companhia. Agora na versão live. Essas são os quatro lives que nós vamos botar pra quebrar, pra vocês nos assistir, nos prestigiar e ficar aí atentos. E vão ficar aí animados e todos vão ficar bem entretidos com o nosso Chocolate e Companhia, Tamanho e Família. A alegria das suas tardes de domingo. Mais um domingo de quarentena. Mais um domingo sem futebol. Então eu não posso falar aquela famosa frase mais uma rodada de porcaria nenhuma. Não temos futebol. Fazemos só nas reprises, nas reprises de títulos, de títulos conquistados. Essa semana que vem também vai ter mais reprises. Não vou falar de quem. Porque vão perguntar mais. Mas o que é aquele de 95, meu amigo? Bota tempo nisso. Então vamos aqui levar pra vocês uma hora de alegria, curtinho aqui a nossa estreia. Então fica atento que vocês vão aí nos aprovar ou nos reprovar. Então, olha aí. Um forte abraço. E guarda agora pra você de volta, Chocolate. Muito obrigado, meu amigo Carlos Malagueta, o repórter espelhante. E hoje nós temos nessa inauguração do programa Chocolate e Companhia Também Família no canal do YouTube da Rádio que é louco pra você pela TV Rádio Rebolo com Web e vai FM. Chega ele, o homem que não promete, o homem que faz. Com vocês, Alessandro Fairaz. Alessandro, meu cor de uma boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. O Malagueta fala maravilha de você, que você é isso, que você é aquilo, que você é um espetáculo, que você é um fenômeno, que você imita fulano, você imita ciclano, você faz, repita e boda. Precisamos levar o Alessandro na rádio. Bom, já que a gente, já que você não foi a rádio, a rádio vem até você pelo mundo virtual. Alessandro Fairaz, meu cor de uma boa tarde, seja bem-vindo a essa loucura chamada Chocolate e Companhia Também Família. Fale tudo e não me esconda rigorosamente nada, 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 nada. Boa tarde, Chocolate, boa tarde, Carlinhos, boa tarde a todos os ouvintes e agora telespectadores da Rádio Revolução. É um imenso prazer estar participando com vocês aqui dessa live do programa hoje, Chocolate e Companhia. É isso aí, é isso aí, tá ligado, tá ligado na missão. É, isso aí, é isso aí, a missão, a missão é, a missão é, será cumprida. Então, nós vamos aí conduzir essa live aí com alegria pra todo mundo que estiver ouvindo aí com a gente, como disse o próprio Chocolate, com pouca informação e muito esculhambação. Isso, com certeza. Meu querido Alessandro, você deve estar percebendo que hoje não estamos estampreizando o nosso boneco de cera, né? Realmente foi um personagem que foi reprovado, entendeu? Um personagem que as pessoas, nós recebemos é sete citações, é cinco não querendo personagem e só um querendo que achou que o personagem é legal. Mas assim, nós percebemos a comissão, a CCC, a comissão do Chocolate de Companhia, achou que é um personagem muito parado, um personagem sem vida, um personagem sem expressão. Então, o nosso boneco de cera vai grenente, por enquanto, está fora deste programa inaugural. Certo? Certo, Carlinhos? É, ele na frente, ele na frente. Como é, 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 não ficar, ele está reclamando, que está pedindo a chance. Fica para a próxima oportunidade para deixar de ser parado. Beleza. Beleza. Alessandro, meu querido, meu nobre, então, já que é a pergunta que todo mundo faz e o programa Chocolate com o Paneta na Família não irá se furtar de fazer esta pergunta. Como você está fazendo, se divertindo, se distraindo em tempo de quarentena, em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social, como é que você está conseguindo conduzir a sua vida nesse momento que estamos todos encarcerados, enclausurados, presos, estamos cada vez, cada vez mais desesperados, a gente quer sair de casa, a gente quer ir para a balada, a gente quer ir para o bar, a gente quer beber, a gente quer se divertir. Como é que você está se virando, meu querido Alessandro Failas, o homem que não promete, o homem que faz? Vendo live de sertaneio, raça negra e DJs ali, aleatórios por aí, é o que é para hoje. A gente achou um acervo de artistas desconhecidos que estão fazendo isso agora devido à quarentena e que o pessoal está inovando, está conseguindo se virar do jeito como pode e também aproveita o tempo para poder também me divertir, colocando aí os nossos joguinhos lá, que eu e o Carlinhos a gente tem um canal no YouTube dedicado ao futebol de botão e a gente está tocando para frente aí também, é um modo de estreia-cabeça no meio dessa quarentena aí que está deixando todo mundo maluco. É verdade, não é mole não, hein? Bem, voltou o computador, então vamos continuar com nossas tradicionais trilhas musicais, né? Então, aqui a gente tem que fazer um pouco de tudo, é botar o computador no ar, olhar para vocês, não sair do foco e vamos que não, mas você, meu querido Alessandro Failag, você me deu um gancho quando você falou em cantores aleatórios, cantores desconhecidos, eu não sei se você já conhece ou o Malagueto já falou para você, que eu tenho uma companhia que eu fico viajando pelo Brasil afora, que é a CPI, que é a Chocolate e Produção Independente, eu descubro talentos obscuros pelo Brasil afora, cantores que são talentosos, que são famosos na sua área, mas ficam-se restritos no norte, no centro-oeste e não chegam aqui no sul, na capital maravilha, não chegam no Rio e São Paulo, são apenas conhecidos nas suas áreas, nos seus restaurantes, nos seus barzinhos, na pracinha da sua cidade, então, o nosso programa tem a missão, tem o dever cívico, tem o dever social de divulgar esses cantores pelo Brasil afora, você gostaria de conhecer alguns que eu tenho aqui para apresentar, Alessandro Failag? Claro, sempre artistas aleatórios e desconhecidos, os famosos quem? Os famosos quem? Malagueta, o Malagueta conhece, Malagueta, você me permite, Malagueta? Oi? Você me permite apresentar, a nossa gama de cantores inusitados? Olha, ontem, eu conheci, conversei tanto com ele, falei, não aceite isso, não caia nessa, mas ele acabou de me trair, ele quer, ele quer ouvir, então, eu não tenho responsabilidade para que de repente, surja daí, porque esse cidadão que vai cantar aí pediu uma chance, me pediu, e quer necessariamente uma porta da rádio, tirou no pinto água, eu coloquei ele para dentro da rádio, depois ele se filmou, apresentou o CD, pediu com ajuda, apoio na carreira dele, e falou que só queria cantar no solo, só que ele não canta no solo, ele não encontra na mala para cantar com ele, então, ele é um traíso também, porque tem vontade para colocar esse desastre aí, via satélite. Bom, na verdade, eu vou apresentar aqui para a nossa gama rede social, porque agora estamos de YouTube, então, todos terão, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, o universo inteiro, a galáxia inteira, Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, Mercúrio, terão oportunidade de conhecer os nossos cantões de luzidade, então, eu vou mostrar o primeiro, inclusive, o nosso famoso Babau do Pandeira, o Balagueto, que tanto gosta e tanto adora, então, o Babau do Pandeira é um cantor que tem um viés social, e toda essa música dele é uma música que fala da importância de você usar o preservativo em tempos de carnaval. Com vocês, Babau do Pandeira e a sua roupa de pau. No ar, mais um campeão de audiência, programa liberado pela censura federal para esse horário. Oi, atenção, tudo em posto. E aí, e aí, Roupa de pau Roupa de pau Carnaval Roupa de pau Roupa de pau É melhor fantasia Pra usar no carnaval Eu não vou perguntar Eu não vou perguntar Por causa de Malagueta Porque Malagueta já conhece o artista Alessandro Fairlays Você no carnaval Você costuma usar roupa de pau? Não, negativo No carnaval eu vou de cara limpa Vou de cara limpa Não tenho esse negócio não Então roupa de pau nem pensar? Não, nem pensar Tem que usar camisa de pau Não, é camisa de pau Ou a camisa de pau Ou a camisa de pau Pau pra jogar logo ali dentro de uma ambulância E levar essa mala sem alça Que não tem o que fazer Pode ir lá em doido É Se sacrificando Só mais um pouquinho de roupa de pau O que é bom, olha só O que é bom, olha só o que acontece Como é um programa de estreia Então a gente não tem muito assunto Então a gente vai enrolando com música, né? Então mais um pouquinho de Babó do Pandeiro E a sua roupa de pau Vamos botar o pau pra fora aí, gente Quem sabe faz ao vivo, galera? Quem faz ao vivo? Gente, vale cem Será que vale cinquenta? Oi! Cinquenta reais Quanto vai no show? Vale, pode Vale cem ou não vale? Vale nada Não vale nada Não vale nada Vale pra lá Vale pra lá Não vale Não vale O Alessandro Não vale nem o Vale Transporte E de volta Central Japeri Japeri Central Só de ida Olha Pelo tema dessa música É pra matar a pau mesmo O pessoal É verdade É É matar a pau, né? É matar de raiva, né? Bom, então você já foi Então, Alessandro Você já foi Opa, opa É Muita calma nessa hora Porque de bengala Tem que ter descoço Pra encarar, hein? Senão, que negócio O pessoal tem que ficar Uma semana Dormindo de bruxo, né? Porque senão Queima tudo, né? Então, olha só Meu querido Alessandro Farage Você então foi apresentado Ao nosso querido Babau do Pandeiro E você pode perceber Que ele tem uma dicção perfeita, né? Você entende que perfeito Também é de tudo Que ele canta, né? É, eu Por um momento Cheguei a pensar Que ele tava cantando Em congolês, né? Porque eu não entendi Que ele cantou Bom, então Vamos passar De Babau do Pandeiro Vamos passar para um Que nós consideramos O nosso ícone No programa Chocolate e Companhia Também Família Não vou nem falar O nome dele Para você se surpreender Maragueta já imagina Quem eu vou colocar Pra rodar aqui 3, 2, 1 O Valendo Só tem uma coisa Eu não devo nada a ninguém, tá? Nem eu Ah, eu conheço esse aí Eu conheço esse É muito bom, né? E o Carlinhos também já viu Na padaria Comprando pão Se deu um fenômeno, né? Alessandro Eu acho sensacional 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 É É ali O Carlinhos Com o Reginaldo Rossi Não, não O Alessandro Pra mim O melhor Não são nem as músicas dele Mas são os locais Que ele grava os vídeos As locações dele São espetaculares Esse daqui É aquele que você deve ter visto Que eu não devo Devorar a ninguém Porque ele tá dentro Do caixão Já viu esse? É, já vi Produções Cinemas artísticas Cinemas De botar De botar qualquer filme De Hollywood No saco De causar inveja Esse cara merece É tipo É assim É assim O Alessandro É tipo a nossa É tipo É a nossa O nosso A nossa Indumentária É Mambem total Mambem total Merece Merece Um Grammy Internacional Artista Mambem Agora vamos Silêncio Vamos curtir a canção Ademir Galeno Ademir Galeno O Talifa do Brega 300 reais Não devo nada Nesse vídeo Olha só O Alessandro Nesse vídeo Que ele faz Que eu não devo Nada a ninguém Que ele faz Dentro do caixão Você pode ver Que tem um homem Que bota um monte De graveto Em cima dele E do lado Tem um monte De velas Se escapa De repente Uma vela Daquela ali Queima tudo Inclusive ele Ele vai morrer De verdade É Aí ia ser Um galeno assado É Isso aí Um galeninho Aquele cabelo Aquele cabelo Dentro da Parece uma estopa Ia pegar A pouca é beleza Vem que você acha Quando é que foi A última vez Que aquele cabelo Viu um pente Paz Eu acho que Foi o pente Que viu o cabelo A gente deve estar Dentro Até hoje Ele desistiu de procurar E ficou emaranhado Lá mesmo É verdade Vamos ver O que nós temos Aqui ainda Para apresentar Para os senhores Porque assim Como o programa É um pouco mais curto Então Nós não colocamos Muita coisa Agora Hoje é domingo Hoje é dia De cantar e brincar Por exemplo Meu querido Cala a boca galeno Pera aí Vou abaixar você aqui Também ninguém te abriu Você conhece as horas Ionara? Conheço Show do Antônio Carlos Essa mulher Ela está viva ainda? Essa mulher deve ter Os 98 anos Cara Está viva Está viva Está viva Está fazendo Uma hora extra na terra Previsões de signos É Está fazendo Uma hora extra na terra Não Porque é o seguinte Esse negócio de signo É uma grande mentira Um grande 71 O que eles fazem? Eles tem um texto padrão Para todos os signos Aí eles vão invertendo Tipo assim O que vale para Ares hoje Vale para Sagittário amanhã O que vale para Sagittário amanhã Vale para Gêmeos amanhã É assim que eles fazem Você perceber É basicamente os mesmos textos Então é isso que eles fazem Vão trocando Por que acontece? Em um dado momento Aquilo que vai aparecer Como previsão Vai acontecer Ah No teu trabalho Tem gente com inveja Ah Você vai conhecer o amor Da sua vida É Cuidado com a saúde Quer dizer Cuidado com as básicas Né Alessandro? Exatamente Aquilo ali Para É A maior balada que existe Cada hora o pessoal Fala uma coisa Entendeu Eu tenho Uma sugestão Dá uma zoada Nesse horóscopo Aí Que a gente sabe Que não dá certo Pois é Porque assim Olha só Você pode perceber Que nessas previsões De programa de rádio São sempre coisas Muito positivas Né Não Você vai ter Uma grande surpresa No seu trabalho A pessoa acha que é promocional Você vai ser demitido Não Você vai encontrar Uma boa da sua vida Aí você está Com a tua namorada Você sabe que ela está Te chifrando Quer dizer Ninguém dá previsão ruim É só previsão boa Nenhum Olha só Nenhum astrólogo Psicólogo Vidente Tarólogo Pai de santo Pastor Falou Você ouviu algum lugar Alguém falando Que ele quer ficar Três meses Dentro de casa Preso Sem poder lugar nenhum Alguém falou do vírus Ninguém falou de nada Então ninguém Então ninguém Todo fica falando Ah Vai morrer um artista famoso Todo Todo morre um Tem sempre alguém Na ponta da linha Para Para São Pedro levar Cara Então Então é tudo uma grande Uma grande bobagem Uma grande mentira Certo? Meu querido Malaguete Está quieto aí Fale Malagueta Fale 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 Malagueta Quinta-feira De certeza O nosso querido Alessandro Alessandro Você é um bom cozinheiro Ah sim Cozinheiro de mão cheia Cozinheiro de mão cheia Você pega aquela colher de pó Mexe 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 à vontade Então o tempo todo Então o que acontece Então o que acontece Então assim Eu por exemplo Sou um cara Que eu sou péssimo Na cozinha A única coisa Que eu sei fazer Na cozinha É bagunça Então o que acontece Então Assim Teve um domingo desse Tudo fechado Não tinha restaurante Para comer Não tinha lanchonete Não tinha péssimo Não tinha nada Aí eu tive que me virar em casa Então a única coisa Que eu sei mais ou menos Fazer É ovo cozido Mas mesmo assim Então assim Então ainda assim Eu tenho muita dificuldade Em trabalhar Um ovo cozido É o que eu fiz Eu peguei um amigo aqui Que vai me ensinar Como fazer um bom ovo cozido Só que ele Só que ele Ele ensina para mim Essa receita De maneira musical Quer ouvir Alessandro? É Você vai botar isso Né? Vou É seu crime Pode 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 mandar Posso Posso botar Alessandro? Posso botar? Sim Pode produzir Vamos lá então Aí Sim Top de cigarro Vai logo Então Olha só o que aconteceu Comigo Com a comida Dada A minha geladeira Sim Uma coisa prática Vou cozinhar o ovo Eu vou cozinhar o ovo Olha só o que aconteceu Tem mais Tem mais O que aconteceu O que aconteceu Com a minha história Com o banho Oi Olha só o que aconteceu Maria Maria Eu vou cozinhar o ovo Eu vou cozinhar o frango E a planta Eu vou cozinhar o frango Eu vou cozinhar o frango Já pensou o seu cozinho Com o meu dedo lá dentro Já pensou o seu cozinho Com o meu dedo lá dentro Eu sou o seu cozinho Você cozinho Eu vou cozinhar o todo mundo Alessandro É a gente que faz E aí Aprendeu a cozinhar o ovo? Rapaz Quem não aprender A cozinhar o ovo Com essa música Está totalmente Por fora da culinária É verdade Então Agora Eu sou um cozinho De mão cheia Porque assim Primeiro você tem que pegar o ovo Saber se não tem pinto Dentro do ovo Se não pode apertar o dedo Na cozinha Agora eu sou Sou cozinheiro de mão cheia Então aí é dicas Oi Sim, Alessandro Fale Tem que cozinhar Com cuidado Eu, por exemplo Comprei uma pressão Só para ver se eu cozinho Mais depressa Entendeu? Ué 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 Não 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 Ameaça Ameaça Não Ameaça Ameaça Está chegando Não 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 é possível Não 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 Eu falei Papai Papai Eu estou com medo Do boneco de cena Papai Eu estou com medo Da Estado Da Praça da República Papai Eu estou com medo Eu estou com medo Não 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 Engraçado 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 Que ele apareceu Na hora do ovo Ele apareceu justamente na hora do ovo Ele apareceu justamente na hora do ovo Ele mais goste Que eu vou colocar aqui para os senhores ouvirem Duas horas e 37 minutos no Rio de Janeiro A cidade mais escurembada do meu Brasil Baroneu Você está acompanhando o Chocoline Companhia Tamanho Família O Chocolive Companhia Tamanho Família Alegria do seu Domingão No Youtube da Rádio Revolução TV Rádio Revolucão Web Barra FM TV Rádio Revolucão Web Barra FM Agora apareceu uma blusa aí Ao lado do Alessandro Quem é esse ser que está chegando ao seu lado aí? Meu sogro Meu sogro está aqui comigo Tá bom Qual o nome do seu sogro? Qual o nome do seu sogro? Chegue mais Chegue mais Chegue mais Precisamos de audiência A pede vai abaixar a cabeça Aê Aí o É Isso Isso aí Beleza Qual o nome do seu sogro? Qual o nome do seu sogro? Dá um alô aí Dá um oi Oi Dá um oi Mande um oi para o programa Chocolive Companhia Tamanho Família Pega a galera Mais um Mais um Ouvinte internauta da Rádio Que falou pra você Um abraço pro senhor Que não sei o seu nome Qual o seu nome, por favor? O governo entrado É Paulo Paulo É Paulo Então eu sou o Paulo Forte abraço Muito obrigado pela sua audiência Espero que esteja gostando do nosso programa Fizemos um programa com muito carinho Com muito amor Com muita dedicação Até com um pouco de sexo Né Mas estamos aí fazendo O Chocolive Companhia Tamanho Família Aqui pelo YouTube Da TV Rádio Revolucorio O canal do YouTube Que é o quê? Tá sem graça Louco 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 Chega Chega mais Chega mais Louco 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 por você Sem gritos 2 horas e 38 minutos no Rio de Janeiro Carlos Malagueta Você está com os textos aí na sua mão? É Estou com os textos No meu pé No meu barrigo No meu vivo No meu senhor O que você quer de bom? Quer notícias? Notícias Notícias Então vamos lá Então Espera aí Então vamos de notícias Então Só um minutinho Temos a nossa trilha de notícias Atenção Vamos a ela 3, 2, 1 Valendo Ih É um buraco de cera aí gente É um buraco de cera aí gente É um buraco de cera aí gente Noticiário do programa Chocolate Companhia Toma Família Com a presença dele Do nosso Vardo Nelente O nosso boneco de cera Da Rádio Revolucão Ele Ele que fica de estátua O boneco de cera do museu Ele também que fica uma estátua Na Praça República Só tem um problema Não é o Alessandro Quando alguém fica de estátua É chegar um pombo Me cagar na cabeça dele Boa tarde O Vardo Nelente Eu sei que você não está ouvindo a gente Mas muito obrigado Pela sua participação Vamos de notícias meus amigos Podemos de notícias Pois é a notícia que o povo quer E a notícia que o povo gosta É um buraco de cera aí gente Vamos Olha só O Vardo Nelente É um Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vaguinho Tudo bem? Estou te ouvindo Também estamos te ouvindo Você entrou as duas de 41 Mas está valendo Olha só Eu estou te ouvindo Estou te ouvindo Estou te ouvindo Estou me ouvindo Estou me ouvindo lá Meu filho O Vaguinho falando sério agora Olha, você não Você não tem ideia da satisfação De você estar conseguindo comparecer Aqui no programa Chocolife Com o Paneta no Família Pois achamos que como você faz parte Da nossa história, do nosso programa E você jamais poderia ficar de fora Seja em imagem congelada Seja em forma de estátua De boneco de cera Para você estar presente Para fazer a nossa alegria Aqui no programa Chocolife Com o Paneta no Família Para a sua TV, rádio, revolucion web Olha só Carlinhos, deixa então eu começar A fazer o nosso giro de notícias Posso abrir depois que você entra? Olha, eu estou fazendo o seguinte De entrar para o chubadão O Vaguinho Vaguinho, se você estiver ouvindo Você pode botar o fone Porque o som está vazando um pouquinho Tá bom? Se você puder abaixar um pouco o som Ou então botar o fone Porque está vazando um pouco Está dando os apítulos A sua coleção de calopsita O senhor bota as calopsita para dentro da gaiola E bota elas para dormir Para depois dormir Isso, maravilha Vamos então Sem mais delongas Vamos à primeira notícia Online Live 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 A primeira notícia do Chocolife E companhia Tamanho Família E vamos falar do grande cantor brasileiro Que com certeza O nosso querido Está sendo processado Pelo hospital Albert Einstein São Paulo A instituição O acusa De calote Por não ter pago Algumas despesas médicas Após alguns procedimentos Em outubro De 2016 Ou seja Ele já está devendo o hospital Há quase 4 anos O processo Pede-se de cerca De 9 mil reais De acordo com o documento Da 41ª Vara Cível O cantor Não teria utilizado O plano de saúde E se disponibilizado Em passar por um procedimento Particular A empresa Estaria disposta Meus amigos Carlos Wagner E Alessandro A empresa Estaria disposta A passar por audiência Para resolver a questão Desde que haja Interesses Entre as partes É igual o sucesso É igual o sucesso Ruçomano Está bom para você? Está bom para você? Então estamos quis De acordo com o site Notícias da TV Ainda não foi notificado O latino Ainda não foi notificado Pois não foi encontrado Fujão, né? Em 2016 Ele deu o endereço De um local No bairro paulistano De Vila Nova Conceição Vila Nova Conceição Mas não foi encontrado Nesse bairro Para os oficiais Latino Mora no Rio de Janeiro Procurado Latino Por meio De sua assessoria De imprensa Informou Que ele E seu departamento jurídico Desconhece o caso É sempre assim Quando você está devendo Você sempre desconhece Não lembra Teve amnese E coisa e tal E o latino Está fazendo uma ameaça Ele vai fazer uma live No próximo dia 10 de junho Então você que No dia 10 de junho Tive algo melhor para fazer Não assista a live do latino Que pelo amor de Deus Que ninguém merece O latino O latino também No início de maio Ele causou Um outro tipo de polêmica Ao mostrar interesse Em sortear um cão Um cachorro Um dog Para o seguidor Que melhor dançasse A sua música Ou seja O camarada Dançava Festa no AP Dançava Me leva Lançava Renata Ingrata E o melhor dançarino Na música dele Ganharia um cão De presente Porém Com a repercussão negativa E com a entrada A ambientalista Luiz Anel Na história Ele pediu desculpas Então o que acontece Então é essa questão Só que aí Tem mais um detalhe Segundo o fofoqueiro De plantão O latino ofereceu Em troca da dívida Que ele tinha com o hospital Realizar shows Para os pacientes No hospital Porém a direção Do hospital Albert Einstein Do hospital Albert Einstein Recusou a proposta A direção Do hospital A direção A direção A direção do latino Deixaria os pacientes Mais doentes ainda Alessandro Vaguinho E Carlos Malagueta E aí o latino Algum de vocês Curte o latino? Só a noite O latino Para mim Só cachorro Isso Só para espantar A vizinhança Só serve para espantar A vizinhança E falo mais Para você Meu amigo O que vai ter De paciente Pedindo alta Antes do prazo Imagina ele cantar Deve ter cantado 63 vezes Assim me leva E o palha Acabou de cair O boneco novamente É O boneco Ele vai e volta É tipo Doente Ele parece Aquele palhaço It A coisa É uma coisa mesmo É assustador Vem ele de novo Isso não é um boneco O Alessandro O Alessandro O Alessandro Ainda bem que o programa É feito de tarde Se fosse a nós A gente teria pesadelos Com esse boneco Ah com certeza Vem ele de novo Lá vem ele de novo É o chefe de Itu O Itu Agora tem uma notícia Sensacional Que é do cadeirante Que tentou um assalto Ou vocês souberam dessa? Pois é O Wagner vai falar O Wagner vai falar O Wagner vai falar Fala Wagner Congelou Fala Wagner Voltando aqui Ao Latino Aqui O El Rey realmente Queria oferecer Um Que eu posso chamar De presente do cão Literalmente Agora eu estou vendo O nosso boneco de cera Fazendo gestos Falando Falando Sem ninguém ouvir Mas tudo bem Vida que segue Vamos em frente Eu estou pensando É o cachorro Ô ô ô ô ô Você é o cara O telespectador A gente ainda não tem Tradução de libras Para poder O Maragueta Isso é muito A nossa cara Eu fico pensando Nesse cachorro Cantando Me leva Me leva Me leva O cachorro Deve ter cantado E os trezentos Às vezes Ninguém levou O pobre do bichinho Ficou lá E calhou Agora Agora meus amigos Quando são duas horas E quarenta e oito minutos Muito obrigado a você Que está acompanhando Pelo YouTube O senhor está chorando Embaixo Por que o senhor está chorando O senhor não está conseguindo Falar isso Que o senhor está chorando Não Cara Eu não tenho conseguido Me concentrar Ou eu olho a notícia Ou eu vejo o Wagner Uma coisa ou outra Me ajuda aí Me ajuda aí Da tema Da tema Chocolatado Esse cidadão Oi Ele foi dormir Dez horas da noite Por causa daquela Bateção de bulbo Que tem lá Que ele não consegue dormir E acordou Quase duas horas da tarde Do dia seguinte Está todo Espejado Se irresponsável Papai do céu Não castiga agora Quer falar E não consegue Para você aprender Você acorda Ele quer falar Ele quer falar Ele quer falar Ele quer falar Ele está pilotando um avião É Você assiste Santa Missa Em celular O senhor foi dormir O senhor acordou agora O senhor dormiu Mais de quatorze horas O senhor irresponsável Aliás 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 Muito bom Subiu de novo Olha lá Mestre dos Magos Cadê você Mestre dos Magos Mestre dos Magos João Teimoso Não, moleque São João Teimoso Eu sou brasileiro Não desisto nunca Não desiste não Vai a ele de novo Aí E toda hora Ele empurra o Alessandro E toda hora Ele empurra o Alessandro Para a direita Imagina Ele ainda não reparou Ele ainda não reparou Aqui embaixo Que o áudio dele Está desativado Por isso que a gente Escute dele Isso aí é um cobrador De bate de porta em porta Você não atende ele É teimoso Não O Malagueta É aquele cobrador Que fica olhando assim Pelo olho mágico Pela fresta Para ver se o cara Está em casa Se o cara Não está O cara não está escondido No banheiro Se o cara Está no quarto Não Ele vai insistir Que o cara Em algum momento O cara vai ter que abrir a porta Ele vai ganhar A porta da casa Que tem chave Isso Então Gente amiga Eu queria aproveitar Para mais uma vez Agradecer o nosso querido Luiz Orlando Borges Que ele que está Fazendo a operação A gente está ao vivo Aqui pelo canal Do YouTube Da TV Radar Colocão Web Para FM Agradecer o nosso amigo Luiz Borges Que durante a semana inteira Fizemos vários testes Para que podamos estar aqui A gente levar o nosso programa Com muita alegria E com muita descontração Inclusive com o convidado Especial Alessandro E o nosso boneco de cera É o boneco do Andy Só me aparece Só me aparece Só me aparece Ele lembra muito A Marina Silva Só aparece de vez em quando Alessandro e Carlos Maradita Carlinhos A próxima notícia Vamos à próxima notícia Vamos lá Vamos Agora Essa daqui É sensacional É Sem Sa Si O Não O que dá Cadeirante Cadeirante Anuncia assalto Em bilhete E segura réplica de arma Com os pés No Rio Grande do Sul Uma tentativa de assalto Ocorrida Na última segunda-feira Em Canela No Rio Grande do Sul Tem chamado a atenção De usuários Nas redes sociais Um vídeo de câmera De segurança De uma loja Registrou o momento Em que um homem Numa cadeira motorizada Anuncia um assalto Usando uma réplica De arma de fogo Que ele segura Com os pés Sem conseguir falar Que ele está igual O Wagner Leite Ele entregou um bilhete Para a vítima Mandando que passasse tudo A imprensa local Informou que este episódio Foi registrado Em uma joalheria Localizada na rua Júlio de Castilhos De acordo com o jornal NH Diário de Notícias Novo Hamburgo O assaltante Não conseguia Movimentar os braços Por ter paralisia cerebral Além disso O suspeito seria mudo Que ele está igual O Wagner Leite Quando tem que entrar Aqui no YouTube Da Rádio Revolução No estabelecimento O anúncio do assalto Foi feito por meio De um bilhete Com a seguinte ordem Passa tudo Não chama a atenção O homem entregou Uma mensagem Para a vítima Usando os pés Enquanto a arma Ainda estava guardada Numa cadeira De rodas Testemunhas Acionaram a brigada militar Que conduziu o jovem Até a delegacia De Canela Onde ele conseguiu Expor sua versão Dos acontecimentos Com a ajuda De um parente A polícia civil Abriu uma investigação Para opurar o ocorrido Esse cara ficou muito Falando na rede social Do cadeirante Tentando assaltar Usando a arma Com os pés Agora eu vou te falar Uma coisa É muita coragem E também É muita Como podemos dizer Muita força de vontade O cara tentar Assaltar dessa maneira Quer dizer É muita perseverança O cara com o Malagueta E o Alessandro Fainage O que vocês acham? Olha eu não tenho O que dizer desse rapaz Não Pelo menos ele é aqui Olha você observa O bilhetinho dele Ele escreveu Tudo certinho Tá vendo? Ele não escreveu Atenção com dois S Como tem muita gente Que faz aí Entendeu? Ele Passa tudo Ele não escreveu Passa com cedilha Entendeu? Não chama atenção Ele não escreveu Chama com x Então ele tá de parabéns Tá? E não botou Tá sempre com complexo Não Então De certa forma Ele é bem formado Ele é um cara Que estudou Temos que dar Aqui um incentivo A ele Eu não sei Se o Alessandro É da mesma opinião Olha a minha opinião É a seguinte Se no bilhete Tava escrito Fato Não chama atenção Só o fato Do cadeirante Que não fala Pra estar com uma pistola No pé Já chama atenção Sem precisar Ele acha que Ninguém vai reparar Eu tô passando lá de fora Da loja Ninguém vai reparar Cadeirante com o pé Não chama atenção Pois o cara vai olhar Meu Deus do céu Como é que pode Um negócio desse Como é que isso Não vai chamar atenção Agora você imagina Como é que é o Cid Moreira Dando essa notícia Sim Por favor Cid Moreira Por favor Boa noite Boa tarde Seu Cid Tudo bem com o senhor Boa tarde É um visto Fantástico Cadeirante é visto Pando joalheria Apenas segurando Uma arma com os pés Segundo Imprensa Ele entregou Um bilhete Ao funcionário Do estabelecimento Escrito Passa tudo Não chama atenção Só o fato Cadeirante Tá com uma pistola Nos pés Já chama atenção Sem bilhete Isso é um espanto Misticem Ah, esse Mister M Muito obrigado Volta no Mister M Tranquilo É muito obrigado Cid Moreira Por essa participação No nosso programa Nós temos uma presença Tão bacana Tão relevante Tão fulgurante Do nosso moderno Chocolate Companhia Não sabia que o senhor Era fã Do chocolate companhia Seu Cid Moreira Sempre foi Sim, eu sou fã Eu estou aqui Hoje Um imenso prazer Participar Do grupo De vocês Fantásticas É, o Seu Cid Eu não queria Eu não queria abusar Do senhor já abusando Como seria Aquele médico lá O O Ai meu Bilal Macio Já queria abusar Eu não queria abusar Mas no bom sentido É claro O senhor poderia citar Um salmo pra gente Um salmo Um salmão Um salmão Um salmo que eu tenho Aqui em mente Agora É o salmonella Isso faz mal Muito mal Não coma um ovo cru É É bom você Cozir o ovo Ovo cozido Sempre cai bem É, e não cozinha com pinto Não pode Com pinto dentro Dá problema Muito problema Quando você cozinhar ovo Use preservativo Ao cozinhar o ovo Ou então usar roupa de pau Mas por que Seu Cid Porque cozinha Um ovo com pinto dentro É impossível É impossível Tem que se preservar Ou então fica com pinto assado Né Aí tem que passar Hipoglose Isso Senão é Senão fica complicado Aqui Agora vamos partir Para o reino animal Se você me permite Olha só Sucuri de 5 metros É visto atravessando A rua em Manaus Porra Salve Uma sucuri Uma sucuri De 5 metros Mais ou menos Da 3 malaguetas É visto atravessando A rua em Manaus Um vídeo registrado Por moradores Do bairro distrito industrial Na cidade de Manaus Na tarde Do último domingo Mostra um momento No qual Uma cobra Com cerca de 5 Eu disse 5 Eu disse 1 Eu não disse 1 Eu não digo 2 Eu não digo 3 Eu não digo 4 Eu digo 5 metros 5 metros Ai como era grande Como diria o nosso Saudoso Paulo Silvino Atravessa tranquilamente Uma rodovia da região Nas imagens Que viralizar Nas redes sociais É possível ver A sucuri Tentando atravessar Enquanto Automóveis e motos Param Um grupo de curiosos Grava a cena Mas o animal Parece tranquilo Atravessando A rodovia Em Manaus Segundo relato De moradores Ela levou Poucos minutos Para atravessar A rua Não foi incomodada Pelo público E tomou destino Desconhecido Como se alguém Fosse se aproximar De uma cobra De 5 metros Né Malaguete Alessandro Quem é que vai lá Reclamar Cara Quem é que vai chegar Com a sucuri Que está atravessando Um chão lá Se rastejando Quem vai chegar lá A senhora está fazendo o que aí Não está vendo Que pega ninguém Primeiro ela não vai dar ideia Segundo Ninguém vai querer Ficar na situação E vai ficar enrolado Na situação Se for lá Querer tirar Essa situação Então É melhor fingir Que não viu E esperar a banda Passar a piola E esperar muito São 5 metros Passando no chão Se essa sucuri Com o complexo De tartaruga Na mente Não vai ser amanhã Que ela vai conseguir Sair Do supor De nada Valeu E aí Alessandro Que situação Me pegar um trocadilho Aqui Se ela ficasse parada Na rodovia Ela iria cobrar Pedágio O Malaguete Lembra A trilha da praça é nossa Para trocadilhos infames Vamos lá 2 horas e 58 minutos É O programa Chocolate É O programa A rádio A rádio Que é louca Por você Então Já que falamos de cobra É Vamos falar uma pessoa Que gosta muito de cobra Que é a nossa querida Gretchen Já que ela vai Para o 17º casamento Meus queridos Carlos Malagueta E Alessandro Failás Gente que faz Olha Vai gostar de casar Assim lá longe Opa Olha ele de novo Falou em cobra Ele aparece Ah Quis saber do assunto Ele ficou interessado É Ele quer ficar inteirado Depois ele queria Ajudar a cobra Atravessar a rua Também Agradecer Que a cobra Só atravessou A rua mesmo É Você tem a porta forte Já que agora Já que agora Vamos falar da Gretchen Que vai casar Pela 18ª vez Considerando Ela vai entrar No Guinness Book No Guinness Book Então Merece Uma música Com um fundo romântico Para Mais esse enlace Matrimonial Da Rainha do Bumbum Olha Eu tenho pra mim Que o juiz do cartório Já não aguenta mais Ver a cara dele A apresentação Luiz Orlando Rocha Produção Sou eu O amigo Da dona de casa Tava de fritar um ovo Rapaz Já disse que amigo Da dona de casa É Temos que iludir as pessoas Até porque Televisão Rádio Internet É tudo ilusão Sim É ilusão Eu tenho uma tese aqui Que é a seguinte Acho que a Gretchen Ela Está cometendo Ferreramente Com quem Competindo com quem Eu tenho uma tese aqui Que a Gretchen Está competindo Com o Fábio Júnior Ah também É outro Que é que adora Um casamento Fala Fala Alessandro Ainda tem uma visão Futurística Lá na frente Os dois Não vão aguentar Mais competir Entre si Sobre quem casa mais E vão acabar Casando um com o outro Pô É sensacional Aí fecha a conta Então vamos aqui A notícia A notícia De teor romântico Então farei uma voz Um tanto quanto Aveludada Ah que coisa Após Após o décimo Sétimo Casamento Gretchen Ah está morando Com saxofonistas No Pará Ou mulher que adora Um órgão Gretchen E saxofonistas Na casa Onde estão morando Juntos em Belém Dois meses Após o fim Em Belém Do Pará Após o fim Do seu décimo Sétimo Casamento Gretchen Está morando Com saxofonista Paraense Esdras Viajou com ela Durante o carnaval Eu queria saber Qual o projeto musical Da Gretchen Balagueta E Alessandro Ela está De microfone Novo Hein Quem tem Ela está De microfone Novo É É É É porque Toda hora Ela toca De microfone Não é Alessandro É É uma coisa Impressionante Nenhum Nenhum microfone Funciona com ela Direito Sempre dá Sempre dá Microfonia É O sol não sai Tem que ficar batendo Pum 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 Aí nunca funciona Então ela vai tentando O microfone ali O microfone aqui O microfone acolá Vamos em frente Agora por que Que deu defeito Desse seu jeito Por que deu defeito De outro jeito Não O senhor fez Uma batida Diferente Aí É Assim Assim Pum 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 Ela não precisava Ser assim Pior defeito É o vídeo defeito A gente Tivemos agora Um exemplo Quase uma vez Pela milésima vez De um vídeo defeito Ele tá em sistema Não vai entrar Então Rapaz Como você citou aí Eu não citei ninguém Eu não citei ninguém Eu só citei Eu não citei ninguém Falou com a Gretchen A rainha do bumbum Quando o rapaz Perguntou a idade dela Ela falou Sessenta Ela Ele perguntou Sessenta Ela Senta Sim Senta E com vontade E agora vai ser Pra décima oitava vez Não E é sessenta E é sessenta E um Sessenta É ouro É ouro Prato ou bronze Vamos então A notícia Que tá Tá descambando Pra baixaria E é o que o nosso programa Não tem a função O nosso programa É um programa de família Um programa que mantém Amor Os bons costumes Longe de mim Partir para piadas Do outro sentido Ou pra baixaria rasteira Ou piadas Sujas Estilo Desci Costinha Vamos então Proceder Esse problema Segue a linha da Carminha Isso Isso Qual é a linha da Carminha? A Carminha Da novela Avenida Brasil Porque ela Ah sim Os bons costumes Com certeza E traindo Com o país inteiro Então tá aqui Vamos aqui Então A rainha Do bum A rainha Do bum Largou o português Caralho de Marte Acho que o português Não tava Não tava dando coro Acho que o bacalhão Não tava bom Não tava bom Dançar fado com ela Não tava bom Os tremossos Por aí afora Então Ela largou o português E agora foi pegar Os saxofonistas Esdras De Souza Então Gretchen Está passando Esse período De quarentena No Pará Enquanto as filhas Caçulas Continuam em Mônaco Ela chegou A confirmar o romance Em entrevista Ao jornal extra Estamos Desconhecendo Em ponto Afirmou ela Os dois aproveitando Que estão morando juntos Para trabalhar Num novo projeto musical Esdras E Gretchen Olha que combinação Esdras e Gretchen Imagina o pai Na hora de casar Esdras e Gretchen Pra falar Isso entrava ali Porque é uma beleza Mas sabe o que é isso? O que é isso, Malangueta? Se tivesse se casado Com quem eu estou pensando Pela primeira vez Ela nunca ia se separar E eles ainda iam ganhar Muito dinheiro nos restaurantes É porque ela casou Com a pessoa errada Ela devia ter casado Com o cantor Vini Porque se ele casasse com o Vini Seria Vina e Gretchen Mas ela não Entendeu? Por isso A mesma praça O mesmo banco Lá, 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 lá Da fafá E agora você imagina A fafá de Belém na varanda Balançando Então A Gretchen O Hérgio Se conheceu Na varanda da fafá No Sírio de Nazaré Após assistir Uma apresentação Do músico Gretchen o convidou Para um projeto Com ele E os dois passaram Se apresentar Juntos Pelo país Recentemente Gretchen Fez uma live Em seu canal No Youtube E rebateu comentários que afirmavam que ela largou o ex-marido para pegar um novinho é isso que eu tenho por hora meus queridos, Alessandro e o Carlos que acabou de sair da tela, não sei por onde for se ele for fazer um número um ou um número dois um pipi rápido, ou então largar um moreno na louça, ih caraca agora só apareceu, ih sumiu Alessandro vou estar eu sozinho aqui, bom que bom, você voltou então, são três horas e oito minutos você está acompanhando aí pela Vidas Primeira a nossa transmissão pelo canal YouTube da Rádio Revolução, que é o TV Rádio Revolucão Web Barra FM TV Rádio Revolucão Web Barra FM, e que está nos proporcionando, estamos aqui nesse momento a ler, ai lá, já ouvi pelo YouTube é o nosso Luiz Orlando Borde, ele com a sua voz imponente e a sua careca reluzente que é, inclusive, essa hora ele deve estar no ar na Rádio Revolução, no www.radierevolucanfm.com.br ele deve estar apresentando o nosso querido Estúdio Revolução o nosso Luiz Borde, ele com a sua voz imponente e a sua careca reluzente então é isso, gente vamos ver se tem mais um cantor bacana para tocar para os senhores para vocês curtirem aqui a nossa a nossa varanda musical temos coisas muito boas aqui ah, estou aqui, muito bom aqui que o nosso Malagueta conhece muito bem que é o nosso Zeca Ascendente é o Zeca Ascendente e com o Sr. Cumprir que tem a viola de uma corda vamos a ele então aqui atenção pausa dramática eu falei tanto para esse cara falei que é o meu irmão que é o meu pai Júlio que é o meu irmão e e e geral porque o nosso Malagueta toda a minha vida é você de um você toda a minha vida é só a má prática adeja a paz e o amor a luz que é o meu irmão que é o meu irmão e pelo meu irmão Música A cara do Alessandro, cara! Tá cantando? Que língua que tá cantando? É português? Não é português isso aí, não. Assim, a CPI, o que acontece? Nós temos um problema. Alguns de nossos artistas têm problemas sérios de dicção, que é uma coisa que teremos que trabalhar futuramente. Música Com a segunda voz dessa música, o meu palante. Não sei por que ele falou, o meu palante. A parte de parte desse tipo de... É o meu material que tem, é a destruição que ele fala. O que ele tá cantando é... Caralho, o que é o meu palante? Caralho, o que é o meu palante? O pior que ele esteve lá no estúdio pra apresentar essa obra, ele falou que isso era uma obra. Ele falou que isso era uma obra. Isso tinha de ser uma obra, isso aí era um túmulo. Então, esse cidadão aí, ele falou que isso era um túmulo. Calma, que agora tem a parte dois, hein? Pô, ainda tem a parte dois, cara? Tem, com certeza. Aí, olha aí. Sucesso! E até sucesso! 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 Vou ter que pagar lá Que você não ficou na solidão Pronto, é... Entendo que já tinha o suficiente Pra você, Alessandro, fazer uma avaliação Do nosso seco ascendente Como é que um cara desse não quer ficar na solidão Se esse cara não faz isso? Quem é que vai ficar do lado? Vai ter alguma coisa dessa? Ai, Jesus Acho que esse cara for pro... Acho que a Globo manda instalar naquela cadeira Um botão de Eject O cara quando bate no botão ele voa Pra fora do estúdio pra não ter que ouvir isso Mais um pouco de... Mais um pouco de Zeca ascendente Ele é fã? Ele é fã? O violão de sete cordas só tem uma corda O violão dele só tem uma corda Ele só tem um bicho na boca Não faz a gente O violão falante não tem afinação Entendeu? Não tem uma pessoa que comprou o CD dele Que nem ele foi E ele insiste, hein? Ele lançou um vinil Só que era tão ruim que a agulha Quebrou Esse não Esse não merece ser Esse não Esse não merece Muito ruim Não pode mais E daqui a pouco Ele vai ter a opinião do amigo dele Sobre o desempenho do nosso Zeca ascendente Então, por fora Agradeceu Tô aqui Todo mundo Tem mais palco Tem meninas E E E E E Eu tô aqui Eu e ele É um conjetor Pode amém pra ele Graças a Deus Ele Conjetor Ele mora Aqui em Baratenga Tu Tem museu Tá tudo aqui Pauline E ele também Todo mundo aqui em Baratenga Graças a Deus Graças a Deus Todo mundo É um dialeto próprio Entendeu, Alessandro? É um dialeto próprio Dicção perfeita Dicção perfeita É um dialeto deles Entendeu, eles que entendem É É Tipo Um fã É É Não, e eu fico pensando Seguindo Olha só Amigos Amigos Alessandro e Malaguia Então, olha Se um dia eu estiver apaixonado por uma garota E eu quiser fazer uma serenata Eu vou levar esse meu amigo pra tocar esse violão E com ele cantando Vocês acham que eu terei sucesso? Ela vai te ver um vídeo de água quente da janela Esse cara aí Seu casamento vai ser realizado no dia de São Lúcio também Com certeza Jamais É Então são O Antônio vai até mudar de especialidade É Vai ser o quê? Vai ser o Santos Vai ser o Santos Separadeiro Aqui, gente, gente, amigo Então eu vou deixar ao fundo aqui o nosso querido Rei de Paratinga O Zeca Ascendente Com essa bela canção Para ler mais uma notícia pra vocês Olha a notícia que eu pesquei ontem Às três e meia da madrugada Hoje, às três e meia da manhã Homem é preso Após furtar 126 pares de chinelo Por fetiche Fazia sexo com eles É Terapate Claiva E pares de chinelo Furtados por ele É Terapate Claiva Gosta de chinelos Na verdade Para ser mais preciso Ele Os ama O homem centopeia De 24 anos Acumulou Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Do que 126 pares de chinelos Todos furtados De casa Na cidade de Nontaburi Na Atalândia Para que tantos Alessandro Failaz O homem que faz Ricardo Maraguia Que recorta Escoleta Para que tantos chinelos Para que tantos 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 Preso Tirapate Confessou ter fetiche Por chinelos De vários tipos E várias cores Mais que isso Vocês vão ficar impressionados Com o depoimento Do nosso Tirapate Tirapate Confessou Que gosta de fazer Sexo Com os calçados Rasteirinhos O tailandês Acabou detido Após uma câmera Instalada Na casa De uma das vítimas Flaglar Em ação Uma batida Policial Descobriu Uma montanha De chinelos Na residência Do Larápio Na residência Do Larápio Contou O jornal Metro Pares de tênis Que não pertenciam A Tirapate Também foram achados Tirapate Contou Que gosta de usar Por horas O mesmo Par de coleção Depois Ele abraça E beija E beija os calçados E os esfrega No corpo Esfrega 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 Então ele faz assim Gente Ele pega o chinelo E vai Esfrega 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 Na auge Da fantasia Ele faz amor Com as peças Meu Deus Que tara Que doideira Que fetiche bizarro Moradores foram chamar A delegacia Para reconhecer Os seus pares roubados O ladrão Seguia Respeitou A quarentena E se manteve Em ação De máscara Policiais levantaram A ficha corrida Do tailandês E descobriu Que a compulsão É antiga Ele havia sido preso No ano passado Por ter furtado Grande quantidade De chinelos Em outra cidade Gente amiga Gente do céu Eu já vi Eu já acompanhei Diversos fetiches Diversas sodomias Diversas Sacripantices Já vi de tudo pouco Já vi gangbang Já vi Sexo entre três Entre quatro Sexo com animais Com jumentos Agora Uma pessoa transar Com chinelos Eu jamais vi Na minha vida Carlos Malagueta Alessandro E o nosso Boreco Disse ele Que não para de rir O que você já Despeitiu O cara Quer transar Com chinelos Cara O que eu acho Estranho Nessa história Toda Nessa época De quarentena Como é que esse homem Faz quando chega Com 126 quadros De chinelo Em casa Ele tem que Bordular Antes de entrar Como é que fica Não tem a menor ideia Não tem a menor ideia Não Mas ele foi roubando Aos poucos Não Por ser Ele foi roubando Ele foi roubando Aos poucos Aí nesse período De quarentena Então não tem o que fazer Então ele foi Trocando chinelo E fazendo as paradinhas Agora Agora Uma coisa que me chama Muita atenção Que as pessoas Foram na Na gregacia Para ver Alguns de seus pares Roubados A minha preocupação É o chinelo Estar com muita gosma Na parte de cima Também a preocupação Daquele Da tira do chinelo Não está mais Prendendo a tira Tem essa preocupação É verdade Isso Vira tipo Uma goma de mascar A pessoa coloca O pé Há uma teoria Isso Uma teoria Vamos lá Teoria Teoria De Alessandro Fainage Há uma teoria Que ele adquiriu Esse fetiche Após terminar Com a namorada Que segundo Ele deu um pé Na bomba dele Sim Claro É por aí Então por isso Ele criou essa tara Essa sodominha Entendeu Esse fetiche Essa perversão sexual Mas cada um Com a perversão Que lhe convém Eu fico pensando Ele passeando Aí você encontra Com ele Com um carrinho De bebê Passeando na praça Aí você fala Oi tira Tudo bem com você Tudo bem Ah é meu filho Aí você vai lá ver Meu filhinho Que mais Aí quando você vai ver É uma taxinha De ortopé Filhinho dele Entendeu Gente amiga São 3 horas e 20 minutos Chinelinho Chinelinho Filhinho dele É Gente amiga São 3 horas e 21 minutos A gente vai ler mais uma notícia aqui E aí a gente vai fazer o nosso O nosso fechamento Olha só O Maraqueta gosta muito De falar de animais Eu vou pegar Com mais uma notícia aqui Falando do mundo animal Pombo 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 é preso na Índia Suspeito de espionar Para o vizinho Então A polícia de Mariari Na Índia Prendeu um pombo Suspeito De espionar Para o vizinho O arquiviral Paquistão A ave Achada no domingo Dia 24 de maio Por moradores Estava marcado Por tinta rosa Nas penas E tinha um anel Codificado Preso no dos pés Agora o cara escreveu O texto aqui Que fala para ele Que pombo não tem pé Pombo tem pata O ignorante Imediatamente O pombo Foi entregue A polícia local É o cara escreveu Que o pombo Com os pés Pô Pelo amor de Deus A localidade indiana Fica na tensa área Da fronteira Na Caxemira Disputada com o Paquistão Desde a dependência Da Índia Em 1947 Quando a região Foi dividida Entre hindus E muçulmanos O pombo Suspeito De ter sido treinado No Paquistão Para espionagem Tinha um anel Com letras E o número Escrito nele Disse uma fonte Ao polícia O Times of India Embora as aves Não tenham fronteiras E muitas voem Através das fronteiras Internacionais Durante a migração Um anel Codificado No corpo do pombo Capturado É motivo de preocupação Pois as aves migratórias Não tem essas coisas Acrescentou O caso É incomum Porém Não é tão Não é tão raro assim Em 2016 No estado de Punjab Na Índia Uma ave Foi interceptada Pela polícia Próxima Da fronteira Com o Paquistão O pássaro Carregava Uma mensagem Que ameaçava O primeiro Ministro Indiano Na arenda Modi No ano anterior Outro Outro pombo Foi capturado Na região Com a mensagem Carimbada Para a mensagem Carimbada De pombo É quando Ele caga Na sua cabeça Carlos Maraguete E Alessandro Fairaz Vai meu amigo Carlos O que você tem a dizer sobre isso aí Olha eu fiquei Impressionado Que foi com o nome Com o nome desse cidadão Que você falou Por último Qual o nome dele O nome dele Deixa eu ver O nome dele É o Na Arenda Modi Ele é leão Esse cara é um leão Ele é leão Por acaso Na Arena Morde Como é que é isso Não Não Mas ok Você saiu de pombo Você veio falar de pombo Aqui A notícia de pombo É de leão Qual a notícia Você está misturando O zoológico Leão Pombo Não É o pombo É o pombo Mas esse pombo Que você está fazendo Agora É guarda de trânsito Ele fica no trânsito E os carros Para lá Os carros Para cá Pera aí Pera aí Que eu vou chamar aqui Eu vou chamar aqui O nosso imitador oficial De pombo O senhor Alexandre O pombo lá O senhor poderia fazer O pombo Que o senhor fez Há pouco aqui O senhor Não fique triste Amargurado Chateado Que não é nenhuma Coupada não É só para mostrar Definir um pombo Qual o seu pombo Coruja? Mas A coruja é isso? Corombo Isso é uma coruja Com pombo Isso é o mesmo? É um corombo É um corombo É um corombo É um corombo Ele ainda fala assim Agora melhorou Melhorou Esse é o pombo aí Fez igual o Padrinho Passou um pente no cadelo Me parou a porra Justo porque o Paquistão Vai lá com o seu pombo É um corombo É um corombo Isso aí dá uma melhorada Tudo bem O primeiro foi um pombo Tate-bola O segundo foi um pombo Agora o candidato Carlos Carlos Fernando Com seu pombo É o meu pombo Denuncia Agora o vendedor Provavelmente vai ser Esse cidadão Que vai falar Depois de me Eu não sei Eu não sei Se esse pombo Que tá rindo aí Vai conseguir imitar um pombo Rindo Claro que esse cara Vai ganhar Vai ganhar Olha só Já que falamos de Já que falamos de aves Eu vou colocar Eu vou colocar agora A última A nossa última A nossa última Passagem musical Do programa de hoje Para os nossos Encerramentos Mas cadê o troféu Mas cadê o troféu Do pombo macumbeiro Ele não vai ganhar O pombo macumbeiro É o pombo brincadeiro É o pombo que dá um passe É o pombo que dá um passe Só tá faltando esse pombo Falar simonício É o pombo do fofão Tudo bem Quando o pombo Cabe O carro for preto Ele cabe Peraí Peraí Fala 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 Estou te ouvindo Marquinhos Estou te comunicar Uma coisa É Uma coisa Duas coisas Fala Fala A rádio está fora do ar Sem internet Depois que eu banquei O palhaço Durante uma hora e meia Você veio me falar Isso agora Eu criei um novo telefone Seu Rubinho Seu Rubinho Notícias Sim Mas é tranquilo Nós estamos no YouTube Não tem problema A gente está seguindo a posição Agora fica desfilando O bichinho para lá e para cá Depois que falem na empresa Fica um pouco Olha o papo na mão dele Foi ele que ficou Ele está no vivo No ar Tem aquele telefone Aí, ô vadinho É pra você Na quarta Foi ele que ficou Não tem aquele telefone Não tem aquele telefone Que faz a dança No meu Uuuu 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 É uma dança diferente É uma dança diferente Esse é o ritmo do Oriente E pra você eu vou te ajudar Lá, 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 lá Fala, meu peru, fala aí, meu peru Fala aí, meu peru Olha essa música aqui que eu vou tocar pra vocês agora Vamos lá, pode botar Tem que estar nas mãos lá no chocolate Não, mas eu tenho aqui, eu tenho aqui a atriz dele, peraí, só um minutinho Eu tenho aqui, eu tenho aqui, não precisa botar não, Vaguinho Peraí, aqui, ó, chegou ela É a menina dele, olha essa No caso, estamos acordando, mas se está acordando é calado Estamos chegando, estamos acordando Esse é o porquê É leite, é leite Alguém me chamou? Mimosa, 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 nossa vaca querida Mimosa, mimosa, mimosa eu quero mamar Me dá o leite, me dá o leite Se não eu vou chorar Voar, voar, voar Que saudade, Fala Vaguinho me dá o leite Mas tem que me dá o leite E aí, meu marido da vaca Beleza, essa daí, na verdade Essa daí é a trilha sonora Quando o Wagner Leite participou do programa da gente Wagner Leite, mimosa, leite E é uma trilha que a gente criou Quando ele faz o programa com a gente lá na Rádio Revolução Um dia ele iria voltar à rádio Talvez em 2026, 2027, por aí Entendeu? Então, estamos aí Wagner Leite participando Ativamente o programa Chocolive Aqui pela TV Rádio Revolucão Mais uma vez agradecendo Ao nosso querido Luiz Orlando Bosch Que está proporcionando Essa transmissão Pela vez primeira Em live da rádio Que é louca por você Gente, amiga A gente se inscreveu por um tempo Três e meia Vamos agora Finalizar a nossa participação Ok? Tá ok pra todo mundo? Então, é isso aí Então, para fechar o programa de hoje Uma trilha muito bonitinha Mesmo sendo um pouquinho Mas aí tranquilo, Wagner Na semana que vem vai estar tudo mais ajustado Você vai poder participar plenamente Mas que bom Você ter Carinho Tá, só um minutinho aqui É que Esse aqui é a nossa trilha de sair do programa Eu vou dar uma olhada no computador Dá uma checada Tá, tá ligado Estão chamando para a gente ir embora Muito obrigado a você que vai se pôr com a gente Por uma hora Por um minuto Por um segundo O importante é que você deu atenção A esse Luiz do ocultor que nos fala Fernando Chocolave Agora é Fernando Chocolave O ocultor que vai dando uma live Muito obrigado O Carlos Malagueta Por ter participado com a gente De ter Aceitado essa empreitada De fazer a nossa primeira transmissão No canal YouTube da rádio Que é louca por você em live Agradecendo Tendo o prazer E a satisfação de conhecer Não ter somente Assim Olho no olho Cara com cara Beijo com beijo Cuspe com cuspe Nossa Alessandro Fai Lais Que é gente que faz E nós teremos o prazer De Quando isso tudo acabar De a gente ir na Rádio Revolução E fazer uma grande farra Lá na rádio ao vivo E é claro o Vaguinho Que apesar de todos os problemas técnicos Participou Mesmo que pouco Mas dando ar Na sua graça Vaguinho Muito obrigado Por sua participação Sacaneamos você Muito ontem Porque você estava Mais de congelada Boneco de cera Uma noite no museu Estátua Estátua Da Força da República E foi obrigado Isso Mas obrigado Por sua participação Então eu deixo o momento Para as despedidas As despedidas dos amigos Alessandro Sua despedida Alessandro Muito obrigado Estou muito satisfeito De ter participado Foi um prazer E espero contribuir Cada vez mais com vocês Nas próximas transmissões E que a gente possa estar Levando alegria Pelos ouvintes Pela rádio Espero que você tenha gostado Dessa primeira participação Porque como é lá A gente não tem toda aquela estrutura Não tem todo aquele Não é nem que seja preparado Você também tem que a imagem Está boa A conversa fluiu bem Mas claro que Pelo rio do nosso programa Não quer fazer uma coisa Mais sicense Mais palhaçada Mas como foi o primeiro programa A gente optou Fazendo um programa Mais simples E aí à medida que for passando A gente vai aprimorando E tornando o programa Cada vez pior Alessandro Muito obrigado Boa tarde E dê um beijo Na nossa querida Manuela E também no seu No seu Paulo Tá bom? Um abraço Ok, valeu Carlos Malagueta Meu fiel companheiro Meu cordial Boa tarde Você sempre ajuda As minhas empreitadas As gols e as ruins Seu boa tarde Olha, valeu Essa experiência aqui De astronauta Entendeu? Que é muito estranho Você ficar ouvindo Quatro quadrados Quatro pessoas Dentro de cada quadradinho Aqui Parece um prédio De dois andares Com quatro cabeçãos Na janela Mas mesmo assim Estou feliz aqui Com vocês E agradecendo Essa experiência nova Contando que A pandemia Logo acaba A pandemia Que me tem de regresso Para que a gente continue fazendo As nossas estripulias Agora com o Alessandro Failás Quando ele for lá na rádio E avisando mais uma vez Que houve uma queda E um boneco E mais uma vez Despencou O nosso doente Da Rádio Revolução O nosso mestre dos magos Então forte abraço Fiquem com Deus E até semana que vem Então eu deixo vocês agora Com o Pupurri Dos nossos cantores Da CPI Chocolate Produção Independente Fiquem todos com Deus Um forte abraço E se Deus quiser Estaremos de volta No próximo domingo Com mais um Chocolave Companhia Tamanho Família Porque é Chocolave Live 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 É Chocolave Live 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 É Chocolave Live 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 E deixo vocês um pouquinho Com o Zé Maguinho Do Pio Ioto O grande cantor Deus que me perdoe Cada passarão Tem sua Procurando Meu amor Cada passarão Tem sua Procurando O teu amor E cada Pelo Tem no Mundo Em cada Pelo Tem no Pelo É Engajado Meu Pelo Tem no Mundo O Meu Molecão É Bem Maior Do Que O Pelo Só É Maior A Exerção Do Na Pelo O Seu Meu Certo Vento Tirar O Seu Mundo É Tira É O Sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder O Sangue de Jesus Tem poder Faz o Inferno Estremecer Faz o Satanás Correr E o Milagre Acontecer Se Correr O Bicho Pega Se Ficar O Bicho Come Essa Frase Diz Aquele Que De Medo Se Consome Mas Eu Grito Jesus Cristo Com Certeza O Bicho Some O Sangue De Jesus Tem Poder Tem Poder Tem Poder O Sangue De Jesus Tem Poder Faz o Inferno Estremecer Faz o Satanás Correr E o Milagre Acontecer Tchau Gente Aleluia Senhor Glória Deus Acabou Esse Lixo Que Esse Programa Desse Chocolate Ainda 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 Que Chegando Luiz Borges Constituição De Revolução É Para Subir O Nível Da Programação Da Rádio Como é Que é Está De Volta Essa Tranquil Semana Que Vem Fala Sério Para De Caô Cês Estão De Sacanagem Né Dá Dá Um Tempo Aleluia Senhor Glória a Deus Amém 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 Beleza.